Olá pessoal, vocês que estão assistindo esse vídeo provavelmente já sentiram aquela sensibilidade no dente quando bate um alimento gelado, tipo um sorvete, ou quando bate um alimento ácido, tipo um abacaxi ou limão, ou até mesmo num dia frio que o dente vai dar aquela latejada. Pois é, meu nome é Guilherme, eu sou dentista da Clínica Lery e eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco a respeito de sensibilidade dentária. Olá pessoal, você que tá assistindo esse vídeo aí provavelmente tá com alguma dor de dente, alguma sensibilidade que tá te incomodando e você quer saber o porquê, né? Então a sensibilidade é muito mais comum do que a gente imagina, tanto é que existem várias pastas de dente destinadas à sensibilidade dentária, porque é muito comum, né? E essa sensibilidade às vezes ela é causada por um alimento gelado que a gente come, tipo um sorvete, ou às vezes um alimento ácido, tipo um limão, um abacaxi, né? Ou até mesmo com o ar-condicionado do carro, já vi relatos de pacientes com o ar-condicionado do carro, batia e ele sentia a dor de dente, ou num dia frio. E a maioria das pessoas não procura o dentista porque é algo transitoral, algo que passa, né? Então passou o dia frio lá, você não sentiu mais a dor. Ou tem gente que evita o alimento em vez de ir no dentista, então se o sorvete me dá sensibilidade, eu vou e paro de comer o sorvete. E isso tá errado, né? Você tem que desfrutar das coisas que você gosta e tem que resolver o problema do teu dente. Então existem algumas causas principais pra dar essa sensibilidade. Eu vou citar algumas delas, que são as básicas e algumas dá até pra você mesmo saber por que que tá tendo essa sensibilidade. Bom, a primeira que eu vou citar aqui é a exposição radicular, que é a exposição da raiz do teu dente. Essa, com o autoexame, você consegue ter uma ideia se tá tendo a exposição ou não. Você puxa o seu lábio pra ver a totalidade do seu dente, né? Pra ver o seu dente todo e ver a região da gengiva. Se você ver que todos os dentes estão nivelados, beleza. Se você ver que tem um dente que tá parecendo que tá maior que o outro, perto da gengiva, e tá mais amarelado, provavelmente a sua raiz tá exposta. Então é como se a gengiva fosse um cobertor em cima do dente. E a raiz era pra estar debaixo do cobertor. Quando você tira esse cobertor, a raizinha vai ficar lá exposta e esse estímulo gelado, quente, ácido, ou qualquer outro estímulo que te dê sensibilidade chega lá, a raiz leva pra dentro do teu dente e você tem a dor de dente. Certo? Bom, outro motivo comum é a fratura, microfratura ou uma trinca no teu dente. Às vezes você comendo alguma coisa, quebrou a pontinha do dente ou fez uma trinca no teu dente e você percebe que a dor é bem ali. Aí nesse caso, você tem que procurar o dentista pra ver se é o caso de restaurar ou não o teu dente. Certo? Outro motivo é a chamada abifração, que também é pertinho da gengiva. Então a abifração é como se fosse um degrau que forma no teu dente bem pertinho da gengiva. Se você passar a unha, o dedo, você vai sentir que seu dente tá com um degrau. E aí você vendo isso também, você tem que procurar o dentista pra ele ou restaurar ou ver qual é a melhor forma de resolver teu caso. Certo? Se você tá com sensibilidade e você não sabe por que que tá, ou não consegue identificar, aí a gente tem que investigar se não é alguma cara. Porque às vezes a cara tá entre um dente e outro e você não consegue ver. Então o ideal é você procurar o dentista e momentaneamente o que eu posso fazer. Ah, tô com dor agora. Você pode usar essas pastas de sensibilidade. Geralmente tem um nome alívio no meio da pasta. Tipo Cogat pro alívio, Sensordini rápido alívio, oralbecência alívio. Então essas pastas, elas amenizam se você massagear ela no dente. Mas se for algum motivo mais sério, não vai resolver tanto. Então o ideal é você procurar seu dentista. Eu sou dentista da clínica Aleri, lá na Asa Sul. Meu nome é Guilherme e tô à disposição de vocês. Se vocês quiserem me procurar lá, serão muito bem-vindos.